Agora sim, vamos mostrar então a reportagem sobre a penhora do estádio Zama Maciel e da Vila Olímpica da URT para poder pagar dívidas com a Justiça. Segundo a presidente do clube, a dívida foi contraída no final de 2017 e 2018 pelo conselho gestor responsável na época. Ao todo, foram 10 cheques de 40 mil reais datados de janeiro de 2018 e um de 70 mil reais de março do mesmo ano. Na última segunda-feira, a Justiça determinou a penhora do estádio Zama Maciel como forma de garantir o pagamento da dívida. Além do estádio, a Vila Olímpica do clube também foi penhorada. A URT vai entrar com impugnação e excesso de bens a penhora. O valor da dívida hoje é em torno de um milhão. A gente também vai entrar colocando os juros altos, que o clube também entende que os juros são altos. Mas resta a URT assumir a dívida, a gente que está lá hoje, embora não fomos nós os causadores dessa gestão atual. Mas resta o clube sanar essa dívida aí, como já foi reconhecido pela Justiça. Apesar da situação, o clube agora aguarda a fase de execução e buscará alternativas a partir da próxima semana para reverter o fato e quitar a dívida. Hoje o clube não tem, não dispõe desse valor financeiro em caixa, muito pelo contrário. Então os bens que a URT tem, como você disse, é bem maior do que o valor da dívida. Mas isso tudo vai ser conversado com o conselho, com os demais diretores da URT, para a gente chegar no consenso. Temos patrocinadores que com certeza também vão procurar para nos ajudar a resolver essa situação da URT. A gente espera que a URT consiga resolver essa situação. Bom, e a equipe tem até a próxima semana para entrar com uma ação de impugnação da penhora destes bens. Bom, e a equipe tem até a próxima semana para entrar com uma ação de impugnação da penhora.